O sol vai descendo Dá uma vontade afloitar, sonhar nos seus braços Sem medo, sem roupa, flutuar no espaço Beijar sua boca, esquecer o tempo Se amar, se amar A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha doa Magoa, magoa, magoa Nosso amor é lindo Merece uma chance Um pequeno deslize Vira um avalanche Há dias que acho Que vai ter um fim Só penso em você já Não lembro de mim Esqueci de viver, não Dá pra te esquecer, não Não dá, não dá A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha doa Às vezes uma palavra doa Às vezes uma palavra doa Magoa, magoa, magoa Magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha doa Magoa, magoa, magoa Magoa, magoa Amém